Obrigado. Obrigada, Beatriz. Um agradecimento especial a você, que tem feito essa coordenação, essa nova forma de se encontrar. Como a Lindsay falou e você falou, a gente tem feito uma parceria bem bacana já há alguns anos e que se concretizou uns dois anos atrás com essa parceria com a FIU, de levar grandes músicos brasileiros para as escolas, para encontrar com os alunos, para conversar, para cantar. E esse ano a gente conseguiu, a gente foi para Miami Beach Senior High, lá com a Anette, a gente levou a Adriana Calcanhoto para lá. E agora em março, o Lulo Santos esteve na Ronald Reagan Senior High e também na FIU, justamente antes dessa quarentena. E agora esse terceiro, essa terceira visita aqui que temos é virtual, é pelo Zoom, mas a gente agradece muito a FIU, Latin American and Caribbean Center, U.S. Department of Education, Title VI Grant, a Brazilian Nights, que é o que eu trabalho na produção de shows e turnês, e a Sling TV também, na Dish Network. Obrigado a Sling TV pelo apoio também a esse programa. Meu nome é Jim de Souza, para quem não sabe, eu coordeno esse programa, com os músicos brasileiros, com as escolas. eu apresento o programa de rádio Café Brasil, que eu espero que muitos de vocês tenham escutado, ou escutaram domingo agora, é o especial que eu fiz com Celso Fonseca, na WDNA, 88.9 FM. E eu tenho o grande prazer de conhecer o Celso há muitos anos, e muitos anos atrás a gente fez uma turnê aqui nos Estados Unidos, e ele se apresentou aqui em Miami, e é um dos grandes músicos, compositores que a gente tem no Brasil, nas últimas décadas, é um compositor fenomenal, em parceria com o Ronaldo Bastos, ele já foi indicado oito vezes ao Latin Grammy, foi membro da banda do Gilberto Gil por muitos anos, e tem uma história de produção fantástica, como arranjador, como compositor, como produtor, então ele realmente é um músico completo, ele já fez um pouco de tudo na indústria, e tem essa carreira dele autoral, e composições, e tudo mais, e a gente teve essa ideia de convidar o Celso aqui para participar desse bate-papo. Eu quero mencionar aqui, a gente tem alunos da Mater Lakes Academy, a Ronald Reagan Dural Senior High School, Downtown Dural Charter Upper School, essa escola nova, e a Miami Beach Senior High School. eu acho que são todas, né? É, Ronald Reagan. É, Ronald Reagan. Muito bem. Então, eu quero convidar o Celso a se juntar aqui a nós. Celso, você está aí? Alô, Celso? Agora estou. Ah, muito bem, muito bem. Não conseguia me desmutar. Ah, está ótimo. Celso, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui, dessa forma, né, virtual, né, pelo Zoom, né, tanta gente, né, pelo Zoom hoje em dia, mas já fica o convite também, quando isso tudo passar, de você vir aqui pessoalmente, eu sei que você vem para Miami de vez em quando, vem para participar das reuniões do Grammy e tudo mais, então, na sua próxima visita, a gente vai pessoalmente aqui para uma das escolas, vamos reunir os alunos aqui e fazer um show, né, fazer toda essa coisa gostosa que a gente gosta de fazer, mas, por enquanto, né, a gente está aqui nesse encontro virtual, então, queria te agradecer muito por interromper aí a sua paz aí de quarentena para se juntar a nós aqui. Dini, eu que queria agradecer a vocês, a todos vocês pela oportunidade, eu estou muito feliz de ver tanta gente interessada na música brasileira, interessada na nossa cultura, na nossa língua, isso para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, então, queria agradecer de coração pela oportunidade, obrigado mesmo. Bacana, bacana, e bem, todo mundo sabe, a gente está nessa plataforma virtual, não é, assim, o ideal em termos de som e imagem e tudo mais, pode ter uns pequenos delays, umas pequenas pausas aí e tal, mas, enfim, a voz e o violão, a bossa nova é uma forma, eu acho que adequada para esse tipo de plataforma, a gente não vai ouvir cinco, seis instrumentos diferentes, então, eu acho que isso vai transmitir com alguma clareza a beleza da sua música. Então, vamos lá, os alunos aqui dessas escolas fizeram várias perguntas muito bacanas, eles escutaram o especial de rádio, que nós fizemos juntos agora, que transmitimos no domingo, e tem várias perguntas aqui, e a gente já entra na música também para a gente aproveitar essa sua música. O que te inspirou a ser cantor e músico? Essa pergunta vem da Janete, da Mater Lakes Academy, como é que começou isso tudo, a música, na sua vida? Bom, oi, Janete, prazer falar com você. Bom, a música na minha vida, o que eu costumo dizer o tempo inteiro é que a gente não escolhe a música, a música escolhe a gente. Então, eu desde pequeno, eu sempre ouvi muita música em casa, eu não tenho músicos na família, na minha família inteira, meu pai era médico, eu tenho músicos, eu tenho médicos, engenheiros, arquitetos, mas nenhum músico, e nem gerações passadas, meus avós e tal. Então, eu fui o primeiro a ser mordido ali, fui picado pela música. E eu, desde muito pequeno, ouvi muita música, como eu disse, mas eu acho que a grande transformação se deu quando eu tinha nove, entre nove e dez anos, que eu fui na casa dos meus primos mais velhos, e um dia eu abri uma porta, um quarto, e tinha um violão em cima da cama. E eu, um menino de nove anos, eu olhei aquilo, eu já ouvia muita música, eu falei, gente, o que é isso? É um violão. e eu não me conformei porque eu pedi a meu pai, eu quero levar esse violão para casa. E meu pai dizia, não, esse violão é dos seus primos, você não pode levar esse violão. Bom, enfim, daí colocaram um violão, um professor de violão para mim, que eu acabei ficando muito pouco tempo, e segui a autodidata. E depois, quando chegou mais para frente, na época de entrar para a universidade, eu ainda não pensava em ser músico profissional, eu já tocava de ouvido, tocava para muita gente, para os amigos, grupos, em viagens, em reuniões, tocava e cantava, mas tudo muito informalmente. Então, eu entrei para a faculdade de comunicação e achava que ia ser publicitário. bom, e nesse meio tempo eu já tocava informalmente com alguns amigos músicos, até que um dia eu fui convidado por um dos amigos que tocava com o Gilberto Gil na época a assistir um ensaio do Gilberto Gil. Olha, você quer assistir um ensaio? O Gil ouviu falar de você por aí, tocando, e pediu que você fosse ao ensaio, que ele quer te conhecer. Então, eu, ao mesmo tempo com a faculdade, mas ainda sem pensar em ser músico profissional, tocava eventualmente, eu entrei, fui ao ensaio do Gil, assisti o ensaio, e quando acabou o ensaio ele me disse a seguinte frase, até amanhã traga a sua guitarra. Que maravilha! E, bom, a partir de então eu comecei a ensaiar oficialmente com o Gil e comecei a tocar com ele, meu primeiro show com ele foi um show internacional no Festival de Montreux, o que aumentou a minha responsabilidade, fiquei fiquei muito emocionado com isso, e daí comecei a fazer muitas turnês, nessa época o Gil fazia em torno de 120 shows por ano, 100, 120 shows por ano, o que me levou a trancar a faculdade de comunicação. Então, eu não acabei a faculdade de comunicação e acho que a comunicação perdeu um péssimo publicitário e a música ganhou um cantor compositor. É, para a nossa sorte, para a nossa sorte de todos. E falando em sorte, você mesmo trabalhando com o Gil e tocando na banda dele, você continuou o seu trabalho como compositor e essa parceria com o Ronaldo e tudo, e em 83 você compôs a canção Sorte, uma pergunta aqui do Kevin, também da Mater Lakes, que continua sendo a sua música mais popular, mais executada, é a Sorte? É, essa música junto com Slow Motion Bossa Nova, que foi uma música que a gente fez em inglês, continua sendo as duas mais populares, mas Sorte é disparado a mais popular. E eu tive uma surpresa muito grande há alguns anos atrás, dois, três anos atrás, em ver um artista brasileiro jovem chamado Thiago York. Sim. Minha filha me chamou para ver na televisão. Vem ver, vem ver, vem ver, ele está cantando a sua música. E, para mim, a surpresa, o Thiago York estava cantando uma música balzaciana, uma música que tinha 35 anos, para uma plateia de 20 mil pessoas. Então, isso só prova que a música é uma coisa temporal e que eu fico muito feliz de ter feito uma música que dura tanto tempo e que as pessoas se conectam com ela até hoje. não, realmente, é um clássico da MPB e a Melody Freitas da Miami Beat Senior High ela pergunta o que você esperava, como é que aconteceu isso da Gal Costa e o Caetano Veloso gravar essa música? Logo assim, a primeira da sua carreira, como é que aconteceu isso de dois ícones gravar essa música? sorte. É sorte, é isso, né? Então, vamos escutar. Toca aí pra gente essa canção maravilhosa. Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá Me dá Me dá um beijo De cara De cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu devia ter aquele efeito de aplausos, né? Que o Cabir tinha naquela live que você fez Mas, enfim, nossa, que maravilha, Celso! Que beleza! E essa é Essa é uma versão Bossa Nova Dessa música Você caminha por vários desses gêneros da música brasileira Que é tão rica em gêneros e estilos e tal Mas o principal pra você tem sido a Bossa Nova Tem sido o violão E uma pergunta que vem da Ronald Reagan do Oral Senior High Qual o violão que você toca? Qual é esse violão que você está tocando hoje? E fala um pouco da importância desse estilo de tocar a Bossa Nova Bom, esse violão que eu estou tocando hoje é uma recente descoberta porque como você já falou eu toquei muito tempo com o Gil e conheço todos eles a equipe do Gil toda e há um tempo atrás o Hold do Gil que é também meu Hold me falou olha, o Gil ganhou um violão maravilhoso nacional o violão Tajima e o Gil tem vários violões mas ele não larga mais esse violão ele só faz show com esse violão e depois eu perguntei ao próprio Gil ele falou olha, é um violão maravilhoso eu abandonei todos os outros e só toco com ele falei, bom se o Gil está falando isso eu vou comprar um violão desse pra mim então comprei um violão comprei um violão Tajima realmente não me arrependo é um instrumento maravilhoso e eu tenho vários outros violões mas realmente eles estão um pouquinho de lado ali estão abandonados e o violão é um instrumento importante na bossa nova porque é uma forma a bossa nova é uma forma de expressão que você simplesmente você pode se comunicar com um violão ou com um piano com um violão é mais fácil porque é portátil então você pode levar pra qualquer lugar e isso unido a batida do violão que foi o que caracterizou a bossa nova que foi a batida inventada pelo João Gilberto que é isso aqui isso levou a bossa nova adiante e isso mudou a cabeça de todo mundo do Tom Jobim do Carlos Lira do Roberto Menescal eles começaram a fazer academias pra ensinar essa batida de violão então isso a importância do violão é fundamental fundamentalmente por causa dessa batida que o João Gilberto inventou e isso caracteriza a bossa nova pois é e aí isso foi um estilo realmente único na época porque o que o João Gilberto fez foi tocar o samba o ritmo de samba numa forma mais um pouco mais devagar e com alguns arranjos indo pro lado do jazz e tal e aquilo na época era uma coisa completamente nova uma completamente inusitada então isso você quando pegou o violão como um garoto e começou a aprender o João Gilberto foi uma influência grande em você? foi uma grande influência eu sempre digo que eu ouvia de tudo sempre ouvia de tudo todos os gêneros de música inclusive nessa época eu ouvia muito Beatles também tem uma grande influência de Beatles acho que todo mundo tem mas esses meus primos que tinham esse violão eles ouviam muito a bossa nova e meu tio que era engenheiro às vezes fazia umas festas uns saraus em casa em torno da bossa nova em torno do samba e tal e isso foi me foi me interessando muito e sobretudo porque mais muito mais tarde eu vim a descobrir que você pode tocar qualquer coisa em bossa nova tudo vira bossa nova isso aí isso aí a gente vai falar um pouco mais tarde mas vamos escutar então você vai tocar Doralice é isso? Doralice é uma música clássica do repertório do João Gilberto e é um samba antigo o João Gilberto aliás como você bem falou o João Gilberto sempre disse eu não toco bossa nova o que eu toco é samba só que samba no estilo que ele inventou e se a gente se a gente imaginar que antes do João Gilberto isso não existia é uma loucura é verdade então vou tocar aqui Doralice pra vocês no arranjo dele Doralice eu bem que te disse amare a turista é bobagem e ilusão eu prefiro ver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice eu bem que te disse olha sempre o olhar que eu vou me meter agora o que é que nós vamos fazer Doralice eu bem que te disse amare a turista é bobagem e ilusão eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice eu bem que te disse olha sempre o olhar que eu vou me meter agora Doralice meu bem o que é que nós vamos fazer um belo dia você me surgiu eu quis fugir mas você insistiu alguma coisa bem que andava me avisando até parece que eu estava vivendo bem que não queria me casar contigo bem que não queria enfrentar esse perigo Doralice agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer Doralice eu bem que te disse amare a turista é bobagem e ilusão eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice eu bem que te disse olha sempre o olhar de que eu vou me meter agora por Doralice meu bem o que é que nós vamos fazer um belo dia você me surgiu eu quis fugir mas você insistiu alguma coisa bem que andava me avisando até parece que eu estava adivinhando bem que não queria me casar contigo bem que não queria enfrentar esse perigo Doralice agora você tem que me dizer o que é que nós vamos fazer Obrigado Muito bem muito bem os aplausos os aplausos os aplausos que você está sentindo você está sentindo estou sendo estou sabendo obrigado obrigado Maravilha que maravilha é então seguindo em frente é né como a gente mencionou ao início desse programa desse encontro o seu encontro com o Grammy já começou cedo com o Gil que ganhou o Grammy pelo melhor World Music, com quanta gente veio ver isso aí a gente podia fazer um programa inteiro sobre quanta, que quanta a gente falou disso no Rio, lembra? da importância um dos marcos mais altos da carreira do Gil foi o quanta que você participou e aí a turnê e o disco ao vivo ganhou o Grammy, e aí depois você como artista solo já foi indicado oito vezes ao Latin Grammy e já ganhou como produtor quando você produziu a Martinália com o projeto Vinícius de Moraes então realmente é uma carreira vitoriosa com esses reconhecimentos mas como é que é essa sensação uma pergunta que vem do Alan Toro da Downtown Doral Charter School como é que essa sensação é importante esse tipo de reconhecimento como é que você enxergou isso a primeira vez que foi indicado por exemplo olha, é sempre é sempre importante e deixa eu fazer uma pequena correção eu fui indicado ao Latin Grammy pela primeira vez antes de ganhar o Grammy com o Gil ah, verdade o Gil foi em 99, né? foi em 96 ou 97 ah, tá tá bom antes eu já tinha sido indicado com um dos discos meu criminal entendi o Grammy pra valer é uma coisa incrível, né? aí é o Grammy americano quando eu ganhei com o Quanto eu fiquei muito, muito, muito feliz e eu acho que isso é um reconhecimento na verdade é um reconhecimento por tudo que a gente faz pelo trabalho que a gente faz é um reconhecimento da academia é um reconhecimento dos colegas e isso sempre deixa a gente muito feliz não que eu tenha eu acho que nenhum artista pensa em fazer um disco aliás, pode ser que alguns até pensem mas eu acho que a maioria dos artistas não pensa em fazer um disco ah, vou fazer um disco pra ganhar um Grammy pra ganhar enfim eu nunca fiz nenhum disco pensando em sequer ser indicado quanto mais ganhar eu fui indicado oito vezes uma das vezes na categoria mais importante que é a Song of the Year e que eu descobri lá em Las Vegas que eu fui o quinto brasileiro em toda a história do Grammy a ser indicado pra essa categoria que essa categoria é a categoria principal e eu perdi pra Shakira mas tudo bem mas tudo bem o importante é ter esse reconhecimento e ter essa canção linda que é Cell que é do disco Like Nice um disco realmente maravilhoso eu tava escutando aqui ontem do começo ao fim e realmente é um grande álbum e vamos ouvir então essa canção Cell indicada a melhor canção do Latin Grammy vamos lá e essa canção as pessoas gostam muito de ouvir as histórias das canções e essa canção aconteceu num momento em que eu tava num final de tarde assim no pôr do sol e eu contemplando aquele céu naquele momento em que tá começando a escurecer o sol tá baixando e as estrelas tão começando a chegar e então eu fiz essa música inspirado nisso Céu que aponta na janela e traz um brilho incomum quando chega quando tudo se desfaz quase tudo fica em paz e um véu cobrindo o horizonte vem transforma a existência em mistério logo o pensamento se distrai todo pensamento se desfaz olhando o céu querendo anoitecer olhando o céu querendo anoitecer olhando o céu que beleza que beleza dá pra imaginar aquilo que você falou aquele entardecer especialmente ali no no Rio de Janeiro e a gente falou disso eu lembro do nosso encontro aqui como uma das perguntas aqui uma das maravilhosas perguntas que a gente recebeu aqui dos alunos é da da inspiração da onde vem sua inspiração e certamente o Rio de Janeiro em si é uma inspiração e já foi pra tantos músicos e certamente com você também é a minha inspiração é a mesma inspiração que foi a inspiração da Bossa Nova que é o Rio é claro que o Rio hoje em dia não é mais o Rio que foi da Bossa Nova muita gente até no exterior nas turnês que eu faço Europa, Japão muita gente acha que ainda vai encontrar aquele Rio idílico que você vai chegar aqui e todo mundo vai tocar a Bossa Nova em todos os lugares vai ter aquilo e todo mundo tomando caipirinha e uma paz e uma coisa incrível realmente infelizmente o Rio não é mais isso mas a minha inspiração continua a ser essa eu continuo a ver o Rio dessa forma eu acho que é isso que me inspira a fazer essas músicas isso aí maravilha uma pergunta aqui do Vinícius Gomes da Downtown Doral Charter Upper School quantos anos você tinha quando você conheceu o Ronaldo o Ronaldo Bastos seu parceiro de composições e conta um pouco essa história como é que você conheceu o Ronaldo e como é que vocês começaram a trabalhar juntos Olha, muito boa essa pergunta adorei porque o Ronaldo quando eu conheci o Ronaldo eu já tinha uns 30 e pouquinhos e o Ronaldo Bastos já era o Ronaldo Bastos e até hoje a gente eu e ele a gente tem uma dúvida que a gente a gente não sabe quem foi que nos apresentou ele diz que foi uma pessoa eu digo que foi outra mas enfim de qualquer maneira nós nos encontramos alguém me levou na casa dele e eu fui ali e falaram assim leva um muita gente aqui não sabe o que é uma fita cassete mas naquele tempo a gente tinha uma fita cassete que era onde a gente gravava as coisas e leva uma fita cassete com as suas músicas para o Ronaldo ouvir e tal eu fiquei um pouco assim mas como é que eu vou levar o Ronaldo Bastos já era o Ronaldo Bastos do Clube da Esquina já tinha feito todas aquelas músicas para mim o Ronaldo era um ícone era um ídolo era uma coisa assim então eu fui timidamente a casa do Ronaldo e com aquela fita ali no bolso eu falei bom se tiver alguma se tiver uma chance eu mostro eu dou a fita para ele mas ainda assim estava assim e aí o papo foi muito bacana o Ronaldo foi muito generoso você compõe que bacana e poxa vamos fazer umas músicas juntos bom aí foi a deixa quando ele falou vamos fazer umas músicas juntos meu coração começou a disparar eu falei bom agora eu tenho que entregar a fita aí eu entreguei a fita para o Ronaldo que tinha cinco músicas e passou o tempo talvez uns 15 dias e toco o telefone da minha casa que não havia celular naquela época eu morava morava com meus pais ainda não morava com meus pais mais mas enfim tocou o telefone eu atendi e Celso e o Ronaldo tudo bem? eu falei ah Ronaldo que bom que legal que você me ligou fiquei muito feliz de você ter me ligado que bacana você gostou das músicas? aí ele falou gostei fiz todas olha só aí eu fiquei como assim fiz todas? ele falou eu também fiquei surpreso porque no tempo do clube da esquina e antigamente eu era conhecido por ser aquele cara que levava três meses para fazer uma música e em 15 dias eu fiz as cinco músicas que você me deixou aqui comigo e a primeira música foi sorte exatamente por isso que eu falei para você essa música sempre me deu muita sorte e foi uma música que ele teve a ideia da gente mandar a Gal ia gravar e ele teve a ideia da gente mandar essa música para a Gal a Gal quando ouviu a música adorou falou vou gravar e falou vou chamar o Caetano para gravar comigo e assim começou minha parceria com o Ronaldo e daí em diante a gente começou a fazer todos aqueles discos o primeiro disco que a gente fez eu fiz questão que chamasse Celso Fonseca e Ronaldo Bastos porque ele não queria ele ficou um pouco não mas porque eu falei o artista é você não falei o artista é você também é um disco de compositores então desde então desde o primeiro disco todos os nossos álbuns são chamados de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos tem muita gente que acha que eu toco e ele canta enfim ficou um pouco mais do que eu estou entendendo do que eu estou entendendo isso de convencer ele a subir no palco ainda isso talvez aconteça algum dia vamos ver mas realmente ele é tímido mas exemplo disso é Polaroides Polaroides tem o nome de vocês o Libre Paradiso também com essa capa fantástica aqui isso aqui é uma obra-prima gente Libre Paradiso e Juventude Slow Motion Bossa Nova que também é um descaço vocês realmente todas as músicas é um daqueles discos que você bota do início ao fim todas elas são fantásticas todas as composições e uma delas é Satere Tibar fala um pouquinho dessa canção e pode tocar aí para a gente por favor bom esse disco realmente foi um disco muito especial e muito bacana para a gente inclusive a música Slow Motion Bossa Nova surgiu a partir de um nome ele me ligou um dia falou assim vamos fazer uma música chamada Slow Motion Bossa Nova aí eu falei peraí mas isso aí não é uma redundância porque não é um samba em slow motion aí ele falou é não mas tudo bem vamos fazer e aí a gente resolveu fazer e fez a música em inglês e fez o disco inteiro e Satelity Bar em especial tem músicas que a gente escreve muito juntos depois que o Ronaldo descobriu que eu escrevo letras também a gente sempre começou a compor juntos desde lá de trás mas tem algumas coisas que ele faz sozinho também que é o caso dessa música e essa música veio a partir de uma viagem que ele fez à Bahia e ele disse que estava andando por uma estrada de terra assim e aí viu uma placa escrita assim Satelity Bar e ele achou isso muito interessante achou isso muito engraçado falou o que será Satelity Bar e aí bom aí vai da imaginação e da criatividade do compositor criar uma música a partir de um nome e fazer disso uma música de amor como a gente fez o Satelity Bar que é isso aqui luminosos no deserto de Las Vegas são sinais que em algum lugar você tem o pensamento à minha espera e virá não procuro o meu destino entre as estrelas deixa o céu me arrebatar quem me dera colidir com seu planeta e ficar dias e noites azuis vão passar tardes que não vão voltar eu e você nosso amor sempre lá lá no satélite bar os meus olhos correm a noite da Bahia e confirmam e confirmam que por lá as mensagens são mais claras do que o dia que virá transmutar minha tristeza e minha alegria deixa o céu me arrebatar quem me dera colidir com seu planeta pra ficar pra ficar dias e noites azuis vão passar tardes que vão sem voltar eu e você nosso amor sempre lá lá no satélite mar lindos lindos adoro adoro essa música adoro essa música esse é do do juventude slow motion bossa nova e um outro descasso também também dessa mesma época é natural esse cd maravilhoso aqui saiu aqui nos estados unidos pela six degrees mas antes disso tem uma pergunta aqui do nicolas silveira da mater lakes academy sobre a quarentena como é que você tá lidando com isso com essa quarentena se você tem algum hobby alguma coisa fora da música algo que te inspira como é que você tá vendo aí essa situação que a gente tá é nicolas obrigado pela pergunta realmente isso é uma é uma situação que pelo menos eu na minha minha geração nunca tinha vivido nada de parecido e é realmente uma situação inédita e que esse confinamento essa coisa na qual a gente tem estado é uma coisa muito difícil e eu moro no rio eu tô confinado desde o dia 13 de março mas o primeiro mês eu fiquei inteiro no apartamento mas como a gente tem uma casa em Búzios também e chegou um momento que eu falei olha aqui no apartamento tá muito difícil ficar vamos pra casa de Búzios que a gente vê um pouquinho de sol tem um verde ali na frente e então eu aproveito quer dizer durante a quarentena além de tocar além de tentar fazer algumas músicas porque às vezes até nesse momento tá difícil eu me exercito dentro de casa às vezes coloco no YouTube ali um um tutorial ali de 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 minha ginástica e caminho aqui dentro do condomínio que tá vazio não tem muita gente eu boto uma máscara caminho um pouquinho e leio muito e tem sido essa a minha rotina e vejo muita série Netflix Amazon Prime enfim pois é mas é como todos nós né é isso aí não a gente vai vamos torcer pra isso passar logo não e é uma coincidência que eu vi isso agora a gente tá falando da pandemia disso tudo e a próxima canção que você vai tocar que eu vou pedir é Febre mas é mas é uma pura coincidência uma música linda mas fala um pouco assim de Febre outra vez uma canção belíssima do disco Natural e e aí vamos aproveitar essa linda canção é ressaltando que o Natural e o disco a seguir dele o nenhum dos dois saiu no Brasil só saiu na Europa na gravadora americana aqui a Six Degrees e a Kramed na Europa e a Sony japonesa e Febre é uma canção que me veio à cabeça não especificamente pensando na febre quando você fica doente assim no estado febril que você toma um remédio pra baixar a febre você tem alguma coisa uma grife uma coisa assim mas na verdade me veio à cabeça que febre é uma sensação que a gente tem quando a gente está apaixonado a gente fica naquela sensação meio febril você não sabe se está com frio se está com calor então fica aquela coisa meio você não sabe muito bem que sentimento é aquele e aí um dia pensando nisso eu falei o sentimento de estar apaixonado todo mundo que está apaixonado fica com febre uma hora ou acha que está com febre penosa eu estou com febre você não está com febre você está apaixonado então essa canção fala exatamente disso e eu gravei gravei exatamente no natural que é isso aqui esse estado essa febre esses dias claros esses anos luz à frente a nos separar deixa o tempo dizer pra nós essa dúvida esse impasse frio no verão esse estranho inverno a mais que não sabe esfriar até o lado você não sabe de mim quando eu estou sem você sozinho febre febre no meu coração toma meu corpo e me faz carinho você não sabe de mim quando eu estou sem você sozinho febre no meu coração toma meu corpo e me faz carinho essa estrada do desejo onde vai parar essa espera tão aflita que não vai passar quando o outono vier pra nós mergulhar no infinito junto com você abraçar teu corpo inteiro ver te deslizar pelas nuvens do amor eterno eterno você não sabe de mim quando eu estou sem você sozinho febre no meu coração toma meu corpo e me faz carinho que beleza que beleza nossa Celso essa realmente é uma das minhas favoritas suas tem tantas canções que você e o Ronaldo escreveram mas assim a letra a melodia essa aí está no mesmo patamar que as grandes composições de Bossa Nova do Brasil muito, muito lindo essa essa é letra e música minha essa não é com o Ronaldo olha só Celso você é o craque cara você é um craque vamos ver se dessa quarentena sai mais sai outras coisas também o próximo o próximo álbum acho que na verdade é a gente a gente transmitir tentar transmitir aquilo que a gente sente para pessoas que eu acho que sentem tanta coisa parecida com a gente e às vezes não sabe como dizer aquilo então exatamente exatamente então vamos aqui a próxima pergunta falando de de Bossa Nova e de estilos isso aqui é uma pergunta do Marcos Barreirinhas da Miami Beach Senior High School o que que é a Bossa Nova para você? o que é a Bossa Nova para mim? bom a Bossa Nova falando de um sentido histórico assim a Bossa Nova foi um movimento que aconteceu entre a metade dos anos 50 e até uma boa parte dos anos 60 um gênero que foi criado a partir como eu já falei do violão do João Gilberto e a partir de um de uma maneira de cantar diferente antigamente as pessoas cantavam ah meu Deus e as letras eram muito sofridas cantoras do rádio cantoras do rádio não que não fosse lindo era também mas essa maneira mais intimista de cantar e essa maneira de cantar quase como se estivesse falando eu acho que essa é uma das características da Bossa Nova e o que torna a Bossa Nova uma coisa tão especial inclusive para as pessoas para os estrangeiros para as pessoas que não são brasileiras porque a própria língua eu acho que tem uma sonoridade diferente e isso fez muito sentido na Bossa Nova e faz muito sentido para muita gente às vezes eu vou cantar em países de língua inglesa e me pedem para cantar em português porque acham que a língua portuguesa tem uma sonoridade mais bonita e eu acho que a Bossa Nova para mim hoje em dia eu acho que é o que traduz o Brasil no mundo hoje em dia não acho que desde sempre Bossa Nova é o que nos representa em qualquer lugar do mundo que você vá e eu sei eu tenho a sorte de ser tocado em lugares assim como a Turquia em lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse ser ouvido e lugar bale eu sei de amigos que às vezes vão para esses lugares e me mandam mensagem ou mandam alguma coisa gravada olha aqui você está tocando aqui eu já fui duas vezes à Rússia tocar com a Orquestra Sinfônica uma Filarmônica de Berlim então quer dizer a Bossa Nova é uma coisa que nos representa e eu acho até mais do que o samba porque o samba é uma coisa mais folclórica mais ligada ao carnaval e tal e a Bossa Nova eu acho que tem essa coisa mais intimista e tem um jeito mais mais eu acho que para usar uma palavra mais mais moderna é um jeito que engaja mais com as pessoas é verdade a Bossa Nova e quem ajudou a espalhar isso tudo obviamente além de João Gilberto foi Tom Jobim Tom Jobim tem uma influência universal mundial você pode ir para qualquer canto do planeta e as pessoas conhecem a música dele e aí todos os músicos brasileiros que vieram depois e a gente conversou sobre isso tem essa gratidão todo esse caminho que ele abriu para a música brasileira no mundo inteiro e isso se deve à riqueza dele como compositor e os arranjos e as melodias que não se cansa ele tem essa habilidade que as músicas dele se você pensar já foram regravadas milhares e milhares e milhares de vezes é sempre lá na rádio eu recebo lançamentos sempre tem alguma canção do Jobim e tal mas é uma coisa como eu falei realmente universal e obviamente ele foi uma influência na sua carreira mas fala um pouco disso também e aí você vai tocar para a gente ela é carioca essa linda canção dele a canção dele com o Vinícius o Tom para mim eu acho que é um dos maiores compositores do mundo um dos maiores compositores populares do mundo de todos os tempos e eu acho que o Tom está na mesma altura de um Cole Porter da mesma altura de um Yves Berlin de um Gershon eu acho que o Tom está na mesma altura desses grandes compositores de música popular e o Tom teve eu acho que uma sabedoria muito grande quando ele foi para os Estados Unidos aliás quando ele ficou nos Estados Unidos depois daquele concerto do Carnegie Hall se não me engano 60 e você deve saber melhor que eu 3 talvez é 63 e o Tom teve uma sabedoria muito grande em ficar nos Estados Unidos e e ter a preocupação de que as músicas não só as melodias belíssimas que ele faz mas como as letras fossem entendidas e fossem absorvidas pelo público americano também então ele ficou nos Estados Unidos à procura de parceiros e à procura de pessoas que pudessem transmitir a música dele para um público para o público americano e para um público maior e acho que isso foi uma coisa incrível ele tem músicas nos dois idiomas claro em português e também em inglês mas isso abriu muito a visibilidade da Bossa Nova e a visibilidade da composição do Tom Jobim a ponto dele ter dois discos gravados com o Frank Sinatra é não é não é para qualquer um não é pouca coisa essa garotada talvez do Frank Sinatra não tenha talvez não o Frank Sinatra não tem o mesmo peso mas deixa eu ver é como como se eu gravasse com o Ed Sheeran hoje em dia talvez é com o Ed Sheeran com não sei com o Michael Bublé talvez o Michael Bublé talvez não atinja tanto a juventude mas talvez o My Room Live sei lá Coldplay se eu gravasse com alguma dessas pessoas então foi isso que aconteceu com o Jobim naquela época ele gravou com um ícone maior da juventude das pessoas que ouviam o Frank Sinatra e já consideravam o Frank Sinatra o maior cantor do mundo então isso foi muito importante imagina uma pessoa como o Frank Sinatra querer gravar com um compositor brasileiro da América do Sul isso já dá para ter uma noção da importância da música e sem entender nada do que ele estava dizendo até então já mostra a importância do compositor e do músico que ele foi então vamos lá maravilha a gente tem algumas cariocas aqui no nosso Zoom tem umas professoras cariocas então acho que elas vão gostar dessa música essa música é para vocês cariocas como eu como Tom ela é carioca ela é carioca basta o jeitinho dela dar nem ninguém tem carinho assim para nada eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar vejo a mesma luz vejo o mesmo céu vejo o mesmo mar ela é meu amor só me vê a mim a mim que vive para encontrar na luz do teu olhar a paz que eu sonhei só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais e além do mais ela é carioca ela é carioca beba muito bem Isso aí, viva as cariocas Então Celso A gente está chegando ao final Desse nosso encontro virtual Desse bate-papo Desse show Exclusivo aqui Para esses alunos aqui de língua portuguesa Eu quero te agradecer imensamente Mais uma vez Pelo seu tempo, pelo seu talento E agradecer a todo mundo aqui Que veio participar E aí a gente queria Eu queria fazer uma pergunta aqui Que veio pelo Victor Kineyato Downtown Doral Charter Upper School Por que você escolheu Tocar outros gêneros Ter essa diversidade no seu repertório E não focar apenas Na bossa nova Então assim, por que você Grava pop E MPB Os seus discos tem uma grande variedade Não é só o que vocês estão Escutando aqui De voz e violão Então Por que isso? Você poderia gravar somente Bossa Nova E Bossa Nova E acabou Mas você fez discos Muito diferentes Como no meu filme Feriado E tudo mais Então Fala um pouco disso Dessa diversidade Olha Eu acho que isso Se deve ao que eu falei No princípio A diversidade De músicas De estilos De gêneros Diferentes Que eu sempre ouvia A vida toda Assim Meu pai ouvia Muita música erudita Mas também ouvia Nat King Cole Ovia Frank Sinatra Ovia Standard Americanos E eu ao mesmo tempo Ouvia o que tocava no rádio Ovia Beatles Ovia Jovem Guarda Ovia Pop Ovia tudo isso Que tocava no rádio E acho que tudo isso Influenciou A minha maneira De fazer música A Bossa Nova É uma coisa Com a qual Eu me identifico muito E eu acho que Mesmo fazendo Esses discos Como no meu filme Mesmo feriado Que tem naipe Que tem uma coisa Mais próxima Ao samba jazz Como a gente chama aqui Eu acho que eles Não se distanciam Muito da Bossa Nova Porque eu acho Que o cerne Da Bossa Nova É exatamente O que está acontecendo aqui É a voz e o violão Então todos esses discos Eles partiram Da voz e do violão E partiram sobretudo Dessa voz falada Desse canto falado Desse canto mais suave Desse canto Que é uma característica Da Bossa Nova Então Respondendo a pergunta É por conta Da diversidade de gêneros Que eu sempre ouvi A vida inteira Por conta Da inquietude Que todo compositor tem Às vezes a gente quer fazer Uma coisa diferente E às vezes também É a música que manda na gente Às vezes Vem uma música Eu sei que você não sabe Muito bem O que é Pode ser uma Bossa Nova Ou não E eu transformo aquilo Numa Bossa Nova Através do meu jeito De compor E de cantar E eu acho Que a Bossa Nova Pelo fato de ser De ser um gênero Tão forte No mundo inteiro Eu acho que Como eu falei antes Tudo vira Bossa Nova Você pode cantar Você pode cantar Qualquer estilo Em Bossa Nova Que dá certo É verdade E você falou Desse processo Que todas as canções Começam Nesse básico De voz E violão E podem até Quando forem gravadas Ficar Nessa estrutura Ou podem se transformar Em orquestra Ou com banda Com naipe Com tudo Depende da ideia Que vai se transformando A música E aí tem O outro lado Que é você Ser intérprete De uma música Que já foi gravada Que aí você escuta E você Peraí Eu posso reimaginar Essa música Eu posso recriar ela De outra forma Então a gente vai escutar Uma música Um exemplo disso agora Da sua carreira Mas primeiro Eu queria agradecer Mais uma vez Muito obrigado A todos Da Mater Lakes Academy Da Ronald Reagan Durrell Senior High School Downtown Durrell Charter Upper School E Miami Beach Senior High Muito obrigado A todos vocês Todos os alunos Todos os professores Diretores Muito obrigado E mais uma vez A FIU LACC Obrigado Lindsay Liso Madeline Todo mundo Da FIU US Department of Education Title 6 Grant Brazilian Knights E também muito obrigado A Sling TV A gente teria um brinde Para dar para todo mundo Na nossa Visita normal Assim aos colégios Mas fica guardado A Sling TV Vai mandar um presente Para todo mundo Quando a gente Se reencontrar E voltar As escolas Tá bom Mas enfim Então para finalizar Uma música super bacana E uma interpretação Bem inusitada Que você fez De MC Leozinho Como é que é isso Ela só pensa em beijar Do MC Leozinho Cantada por Celso Fonseca Como é que isso foi gravado Como é que isso entrou No álbum Olha Bom Deixa eu também Me despedir de vocês E agradecer Faço meus Mesmos agradecimentos Que você fez A todos Que tornaram isso possível E Sobretudo Por me escolher Para fazer parte De um projeto Tão bacana De uma iniciativa Tão bacana Eu agradeço De coração A todos vocês Estou muito feliz Estou muito honrado De estar aqui Bom A história Do MC Leozinho Eu gravei essa música Em 2006 No ano Que ele lançou Essa música E essa música Foi no Se não foi no auge Foi no começo Do 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 funk Brasileiro Do que se chama Funk brasileiro Do gênero Funk brasileiro E que foi tomando Várias outras formas Hoje em dia E que Enfim Se transformaram Outras coisas Mas Essa música Tem uma história Engraçada Eu estava com Meu filho no carro Nessa época Hoje ele já Vai fazer 30 anos Agora Mas ele era Menino Jovem Adolescente Na época E Ele estava ouvindo Uma dessas rádios Que eu jamais ouviria Ele estava ouvindo Uma rádio jovem E Eu estava no carro E tocou essa música E eu perguntei a ele Eu falei Que música é essa Que está tocando Ele falou MC Leozinho MC Leozinho Aí eu fiquei com aquilo Na cabeça E Aí depois em casa Eu fui procurar lá Aí eu ouvi a música MC Leozinho Eu adorei a letra Mas aí eu pensei Uma coisa Eu falei Puxa Eu acho que Isso é uma canção de amor Isso é uma letra Que devia ser dita Mais ao pé do ouvido Porque do jeito Que o cara canta Tudo bem Ele conecta Com aquele momento Do funk Da dança Da festa Da não sei o que Mas é uma canção de amor E quando o cara Canta Eu falei Isso aí É bacana Mas é bacana Para aquele momento Então Eu pensei Em fazer uma versão Diferente da música E gravar ela De um jeito Mais intimista Mais ao pé do ouvido Para que pudesse Conectar A letra A mensagem Que ele quis Que ele quis dizer Com essa música Então eu fiz Essa versão Reharmonizei A música dele De um jeito Que se você me perguntar Eu também não sei Porque no outro dia Eu ouvi a versão original Falei Gente, o que eu fiz Com essa música Então Mas transformei Essa música Numa música de amor Eu acho E Falando de amor Mando meu amor Para todos vocês Cuidem-se Fiquem bem Nessa quarentena Muita saúde Muita paz Muito amor E muito obrigado A todos vocês Se ela dança Eu danço Eu danço Danço Se ela dança Eu danço Eu danço Danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar Quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Ela dança Ela dança Eu danço Balancei no balanço Nesse doce canto Que te faz cantar Que é quando eu te vejo Desperto um desejo Eu lembro do teu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Beijizei no teu rosto Só pra te beijar Dê uma chance Quem sabe esse lance Vai virar romance E a gente vai namorar E beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Eu danço Danço Se ela dança Se ela dança Se ela dança Eu danço Danço, danço, falei com o DJ Muito bom, muito bom, maravilhoso! Celso, olha, esse é do disco Feriado, tá bom? Pra quem escutou o programa Domingo, a gente tocou algumas canções aqui também, mas esse é um disco muito bacana. Esse não é o seu estilo bossa nova, esse disco é bem pop, e tem essa música, e tem uma versão de sorte também, ela só pensa em beijar, maravilhoso disco Feriado. Outro disco que eu quero destacar do Celso, dos meus favoritos, é No Meu Filme, que também não tem nada a ver com a bossa nova, isso é aquele inspirado pelo Lincoln Olivetti, aquele pop com naipe, aquele pop bem... com um funk solo americano também, né? Como influência, mas umas canções fantásticas no meu filme, né? Que você fez como se fosse uma trilha sonora de um filme, muito bacana isso. E queria agradecer também, que eu mencionei das escolas, a John Smith Middle Learning Center, que também está participando aqui da ligação. A gente teve mais de 120 pessoas que participaram aqui, dos alunos aqui desse encontro Zoom, desse show. Muito obrigado mais uma vez, Celso. A gente teve um pedido aqui especial, eu quero te pedir se você pode tocar um trechinho curto, talvez o coro, de Slow Motion Bossa Nova. A nossa professora Anete, da Miami Beach Senior High, ela adora você, é super fã. E pedi um trechinho, a gente já estourou o tempo aqui, mas se você puder um trechinho de Slow Motion Bossa Nova para a gente encerrar. Tá bom, claro. Eu vou tocar a primeira parte até o refrão, e aí a gente encerra, tá? Tá bom. Você é tão bom para mim E seu amor é a inspiração que eu preciso Writing songs for you Is the way I find to thank you for this Face the music, dance to the music Now I hear the sound of you And your kisses take it closer to perfection You are beyond imagination Where the dream team, you're so good to me E aí vai Muito obrigado, Celso. Tchau.